Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje você vai separar duas coisas, dois objetos aí da sua casa. Hoje nós vamos fazer uma atividade com o prendedor, acompanhando uma música super legal. E também você pode estar pegando duas colheres de pau ou dois pedaços de madeira. De repente um cabo de vassoura que está quebrado, pode dividir ele em dois cabos para a gente fazer o nosso som aqui, que é as claves. Então nós vamos utilizar esses dois. Vamos acompanhar uma música com um ritmo bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Então mais uma atividade rítmica hoje para que você possa desenvolver aí suas habilidades. Então vamos lá começar aqui com a professora. Já separa aí, já separou? Pegue aí, pede, se você não tem por perto, pede para um adulto, pede para uma mãe, para quem estiver aí com você na sua casa, para que a gente possa fazer essa atividade com segurança. Vamos lá então, vou soltar a música e me acompanhe. Então vamos lá. Ah, além da gente ficar fazendo o nosso ritmo aqui com o prendedor, dessa forma aqui, tá? Então você não vai apertar e soltar, você vai escorregar o dedinho, ó. Se você cansar com o dedo, porque às vezes a gente vai passar várias vezes, você pode trocar o dedo. Trocar a mão. Tá? Então você escorrega o dedo, que ele já vai passando esse som. Se você ficar segurando assim, ele não faz som, você tem que escorregar o dedinho, ó. Entendeu? E aqui nós vamos bater assim. E também vamos usar nossas mãos. Aqui é uma parte da música, nós vamos bater as mãos. Então vamos lá? Vamos começar com o nosso prendedor. Vamos lá. Tchau. 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 Isso aí. Muito bem. É, faça atividade aí aí na sua casa, é bem legal essa música, bem divertida. Faça aí com a sua família, com quem está aí na sua casa. Não deixe de fazer e depois aí curta o vídeo, comente, mostra. Manda pro professor aí o que você fez que eu quero ver, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!